Oi, pessoal! Como vai? Toda entrevista de inglês, principalmente quando a pessoa te pergunta talk about yourself, é muito comum a gente cair naquela zona de conforto de querer passar umas informações pessoais, algumas coisas que a gente gosta ou não gosta de fazer, mas isso não é nada relevante para o seu entrevistador. Ele não quer saber se você like going to restaurants, se você é married or not. Então esquece esse tipo de informação, isso não é relevante. Você vai precisar preparar e mostrar para essa pessoa por que você é qualificado e por que você é perfeito para essa posição que eles estão divulgando, ok? Como é que você vai se preparar para essa sua entrevista? Você vai escrever uma resposta padrão e você vai ensaiar pra caramba. Vou te dar cinco passos para você seguir. O primeiro deles é, dá uma olhada e revisa a descrição do emprego que eles postaram na internet ou no jornal. Dá uma olhada naquilo, vê que informação relevante você tem ali e tenta encaixar suas qualidades naquela descrição de emprego. A segunda coisa é, pesquisa a companhia. Você tem que saber exatamente o que eles produzem, que serviço eles prestam, que tipo de companhia você está indo fazer uma entrevista, se é nacional, se é multinacional, de onde é que é e como que o seu inglês vai ser usado nessa empresa. A terceira dica é, faz uma lista com a sua expertise, com seus pontos fortes, com as suas qualidades e vê como é que você consegue encaixar isso na hora de você falar de você mesmo. A quarta dica é, escreva pelo menos cinco boas frases em inglês e tenta conectar essas frases num parágrafo só. Lembra, você tem que falar de você, então como é que você consegue falar isso em cinco boas frases? E a quinta e última dica é, você tem que praticar ensaiar, ensaiar, ensaiar muito, até isso sair automático de você, porque chega na hora da sua entrevista, você vai estar nervoso. É normal, principalmente porque é inglês, talvez você não tenha essa experiência ainda. Então, se você ensaiar bem e bastante, chega lá e sai meio que automático, então você já se acalma na hora da sua entrevista. Eu vou dar o meu exemplo, então, de como responder Tell Me About Yourself. E eu dividi o meu exemplo, e eu acho legal você fazer isso também, em duas partes. A primeira, eu respondi por quem e como eu sou qualificada e a outra é por que eu quero esse emprego, por que eu sou perfeita para essa posição que eles estão divulgando. Então, eu vou começar pela primeira parte. Então, o meu exemplo é o seguinte, imagina que alguém está procurando um cargo de gerência numa filial de uma empresa de transportes. Então, esse cara foi lá na entrevista e aí a pessoa perguntou para ele Tell Me About Yourself. E a resposta dele, dividindo em duas partes. Primeiro, eu vou falar de why, por que eu sou qualificada para isso. Então, vamos lá. Primeira parte da minha resposta. Então, eu dei uma informação pessoal relevante aí. Então, eu mostrei as minhas experiências anteriores aí. In my most recent position, I've had the opportunity to complete numerous management training programs. Então, eu falei dos meus cursos e treinamentos. Provide supervision and leadership to all positions within the station and participate in special projects in conjunction with senior and district managers. Então, eu falei do meu trabalho em equipe. E aí, eu vou colocar uma frase padrão. I enjoy being a leader and the opportunity to empower and motivate my team. Coloquei uma frase padrão, você pode copiar a minha. E aí, a segunda parte da minha resposta é o por que que eu quero fazer parte dessa empresa. Por que que eu sou perfeito para essa posição. E também é uma frase padrão, você pode copiar. I believe this experience and training has prepared me to take the next step and pursue a management position with big new employer. Ok? Então, tudo isso que eu fiz até hoje funciona para esse emprego novo que eu estou procurando. Agora, é a sua vez de escrever essa resposta. Pega papel e caneta, começa a pensar nessas frases. Comenta aqui embaixo o resultado final, que eu estou muito curiosa para saber qual que é a sua resposta do Tell Me About Yourself. Se você quer se preparar mais para a sua entrevista de emprego, se você quer estar mais confiante, ou se você quer começar esse caminho da fluência para que você consiga seguir na sua carreira, conversa com a gente na Blue Pine Inglês Especializada. Nós vamos preparar um plano de ação para você. E vai ser um prazer imenso conhecer o seu caso. I'm Fernanda, this is Blue Pine. See you next video.